Palmas Prada e Bob Bate, bate! Rondam nossa aldeia Tons, megatons De uns versos obscenos A vingança e o veneno Rondam nossa aldeia Mas tanto faz Mas tanto faz Mas tanto faz Palmas Prada e Bob Prada e Bob Palmas Prada e Bob Prada e Bob Palmas Prada e Bob Prada e Bob Bate, 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 bate! Rondam nossa aldeia As nuvens cativas E canções radioativas Desassossego Rondam nossa aldeia Corações e ateia De súbitas virtudes Céus, celuloses Celulites trópicas As elites E os demais Rondam nossa aldeia Sons, megatons E os versos obscenos A vingança e o veneno Rondam nossa aldeia Rondam nossa aldeia Mas tanto faz Mas tanto faz Mas tanto faz Música Palmas Prada e Bob Prada e Bob Palmas Prada e Bob Prada e Bob Palmas Prada e Bob Bate, 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 bate! Palmas Prada e Bob Vai, vai, vai